Oi, pessoal, tudo bom? Olha, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o olhar do artista. Porque todo mundo tá me perguntando assim, nossa, Silvia, você viaja pra caramba, né? Por que você viajar tanto? Como é que é isso? Como você consegue? Ó, vou dizer pra vocês que eu acho que desde que eu sou criança que eu projeto isso na minha vida, que eu gosto de viajar. Eu adoro sair, conhecer lugares diferentes, paisagens diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, experimentar coisas diferentes. Mas tem uma coisa que me chama muito, sabe? Que me atrai demais, que é a coisa do olhar mesmo, sabe? De você ver paisagens completamente diferentes daquela do seu dia a dia. De você ver uma luz, de você conseguir sentir, né? Os lugares, eles têm uma iluminação diferente. Mesmo que seja o mesmo sol, que ilumina a terra inteira. Mas, enfim, é diferente de lugar pra lugar. E eu sempre fui sensível, né? Então, é uma coisa assim que eu gosto muito. Sentir sabor diferente, ver cor diferente, ver pessoas diferentes, né? E, sobretudo, assim, o que me fascina, né? São as paisagens e a cultura. Porque, na verdade, cada cidade se forma. A forma, né? Que ela tem é por conta da cultura das pessoas que vivem ali. E eu sempre gostei muito disso. Sempre que segui uma carreira, desde pequenininha, que me levasse mundo afora sempre. Então, isso é uma coisa, assim, muito minha. Com grana, sem grana, sempre me virei pra dar algum jeito de, ó, viajar. Agora, diferente, outros tempos, dá pra viajar, assim, tranquilamente, né? Sem pensar em muita coisa. Mesmo porque, que nessa última viagem que eu fiz, eu fui pra Nova York, pra feira de papelaria. Na verdade, não era uma feira a surtex. Ela é uma feira de artistas. E aí, vocês vão ver, porque eu vou publicar aí algumas coisinhas. E eu até já coloquei, né? No meu stories, no Instagram. Mas eu fui mesmo pra gravar essa feira, que é uma feira formada, assim, por estandes de vários artistas, ou agências, né, de artistas, que vendem as suas artes, licenciam as suas artes, pra serem aplicadas aí em tudo que a gente usa nessa vida. Desde uma camiseta, até a caneca que você bebe café, água, enfim. Papelaria, mercado de festa, mercado de tecido pra decoração, mercado de estampa pra roupa, enfim. Eu fui pra lá, justamente, pra gravar algumas aulas. Lógico, fui fazer pesquisa de mercado, que eu sempre faço, né? E gravar essas aulas aí, desse novo curso de empreendedorismo. Com a pintura em aquarela. Porque a pintura em aquarela, pessoal, ela é muito, 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 muito apropriada pras pessoas que querem seguir a carreira como ilustrador, né? Por quê? Porque ela é uma técnica que você faz no papel, então é facilmente digitalizada. Aí você passa pro computador, digitaliza, você repete, você faz os padrões, enfim. Fora que ela te dá, assim, mil aberturas pra outras técnicas. Então, eu posso pintar a minha aquarela e colocar junto lápis de cor, canetinha ranquim, sei lá, tinta acrílica, colagem. Nossa, quanta estampa que eu não fiz aquarela, mas colagem. Às vezes colava até florzinha, secava flor, colava botão. E aí, nessas viagens, eu trazia sempre muito trago, né? Trouxe dessa vez também material pra compor as minhas estampas, pra compor os meus desenhos, as minhas coleções. Fiz muito cartão de expressão social, hoje em dia não mais, porque nem usa, quase, né? Quem hoje em dia manda cartão de Natal pra outra pessoa, muito difícil, né? Essas viagens, elas são muito importantes pra informação. Pra você educar o seu olhar, porque não importa, não precisa ser pra fora do país, hein, pessoal? Você pode fazer pequenas viagens, você pode fazer um bate-volta pro litoral, né? Só que assim, vai com a visão de artista, vai com o olhar do ilustrador, vai com essa gana, assim, de ser uma esponja que absorve cor, iluminação, forma, culturas. Isso tudo traz uma inspiração, assim, ímpar. Isso traz uma diferença em você. Porque é como se fosse, assim, uma enciclopédia, um dicionário que você vai montando dentro de você, né? É o seu vocabulário como artista. Então, isso tudo, na hora que você senta pra criar, na hora que você vai lá e que se coloca diante de uma proposta nova de trabalho, de uma encomenda, de uma linha, de uma coleção, enfim, aquilo tudo tá dentro de você pra você disponibilizar ali. Pode usar algumas letrinhas, né? Ou algumas palavras ali do seu dicionário que é seu, que na verdade você, né? Formatou ao longo da sua vida e aí você vai colocar aquilo lá no seu trabalho. Isso tudo ajuda você a desenvolver o seu estilo pessoal ou autoral, ou como você quiser chamar, né? Mas é isso que faz com que cada artista tenha o seu estilo. É aquilo que tá escrito dentro dele. Das vivências e experiências que ele teve no decorrer da vida dele ou das vidas dele, né? Aí vai de cada um. Mas, enfim, é o vocabulário, é o dicionário, é o alfabeto que você cria, né? Dentro de você, através dessa absorção do meio em que você vive e de outros em que você vai buscar essas informações pra você traduzir ali no seu trabalho e criar o seu estilo. Juntamente, lógico, com a sua personalidade, né? Com a sua forma de ser. Porque uma pessoa que é extremamente agitada por dentro, ela vai transmitir isso na arte dela. Uma pessoa que é serena, tem tranquilidade, né? Ela vai também transmitir isso na arte dela. Seja pela cor, seja pelo traço, seja como for, ela vai transmitir isso. E aí você vai falar assim pra mim, mas quando que eu vou conseguir isso daí? Eu vou dizer pra você, quando você treinar muito, tanto o seu olhar, né? Quanto a sua prática, o seu dia a dia na arte, né? A sua prática da aquarela. Porque, pessoal, tudo bem, você pintar, desenhar, é meio que como andar de bicicleta. Você não esquece que você já aprendeu. Mas você perde mão, você fica meio atrofiado, então você tem que recuperar e tal. Pra isso não acontecer, o que que é importante? Treinar todo dia. É igual exercício físico, né? Se você vai pra academia aí, três, quatro vezes por semana, e de repente para, quando você retornar, você sabe fazer aquele exercício. Seu músculo já tem lá suas memórias, já sabe como é que é. Mas você vai estar enferjado. Você vai fazer e vai ter que retornar aos poucos pra poder adquirir o mesmo ritmo que você tinha. E assim é na arte, assim é na pintura. Na verdade, o ser humano é assim, né? A gente só repete as coisas nas diversas áreas em que a gente atua. O ser humano é assim. Ele é da adaptação, né? Então, não vamos esquecer. Muita inspiração. As viagens, elas servem pra isso. E viajar, pessoal, às vezes não precisa ser pro outro lado do mundo, né? Pode ser ir até o parque, dar um pulinho num lago próximo da sua cidade pra observar o pôr do sol naquele dia. Ou a chuva, como que é a chuva? Ali, né? No mar. Essas coisas vão formatando o seu HD e registrando pastas e mais pastas de todo um vocabulário que você vai ter disponível pra você usar a hora que você for criar. Então, a criatividade, ela exige sim um trabalho bem árduo. Treine, treine bastante. Treine a seu traço. até ele ficar uma coisa realmente com memória, inesquecível, né? Que você vai sentar lá e vai desenhar e aquele é o seu traço, tá certo? E não perca o ritmo da coisa. Porque perdeu o ritmo. Você vai ter que retomar tudo de novo. Vai chegar lá de novo? Vai! Mas é um tempo, né? Que você vai levar aí que talvez você não precisasse. Se você pegar aí 30 minutinhos por dia e desenha, e pinta, e rabisca. Nem que seja assim, uma hora que você tá no telefone, vai lá, faz. Não deixe escapar. Não se sabote. Faça aquilo que tá dentro de você. Se você tá aqui me ouvindo, é porque você tem isso dentro de você. Você tem esse interesse. Você gosta disso. Então, pratique o olhar. E pratique também, ó, o desenhar, o soltar o traço, o pintar. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? Se vocês gostaram, deixa o like. Eu sempre falo tudo isso no fim, mas tem que falar, né? Porque sempre vem gente nova. Tá bom? Quem quiser ser notificado, toda terça e quinta, a gente tem colocado vídeos novos no ar. Mas clica aí no sininho que você vai ser notificado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, sugestão, também deixa aqui na página. Eu vou ter o maior prazer de responder todos vocês. Tá bom? Super obrigada e até um próximo vídeo.